E aí pessoal, Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira e hoje eu venho trazer nesse vídeo para vocês a apresentação de uma cena que é cada dia mais difícil da gente ver no meio da agricultura e infelizmente cada dia mais comum no meio da galinha balão, mas em geral por conta da, eu não diria ganância mas por conta da ambição para vender ovo, vender ovo, vender ovo, estamos deixando isso de lado e eu como criador, eu me sinto na obrigação de passar isso para vocês principalmente eu como defensor, defendo com unhas e dentes a galinha balão galinha sertaneja balão também conhecida ou a galinha balão de baixa grande que englobando aí seria a mesma galinha, eu já expliquei isso para vocês entretanto, essa prática em particular está acabando porque de tanto fazer, as galinhas estão tomando aquilo como um processo natural o ser humano, os animais, todos eles, eles vivem um processo de adaptação então, quanto mais um animal ou um ser humano viver aquela situação, mais aquela situação vai ser essencial para a sua sobrevivência e também para a sua reprodução, enfim pessoal, fica atento a isso daí, não deixa o sucesso subir para a cabeça, não deixa a ambição subir para a cabeça se está vendendo muito ovo, beleza, perfeito, mas mantém a característica das suas aves e eu vou mostrar para vocês agora uma cena que eu terei maior prazer em ver futuramente cada vez mais, cada vez mais, e não deixa isso morrer, porque se essa característica morrer a galinha balão, ela está indo junto também, assim como o sonho de muita gente veja só aqui, não vou enrolar vocês não, vou mostrar agora, bora lá, vem ver aqui ó vou nem falar, vou mostrar, mostrar para vocês olha aqui, ó, uma está acabando de sair do ninho, ó uma das irmãs do Chachalo, ó, ó ela vai sair do ninho para comer, mostrar aqui os alvinhos dela, ó o ovo dela e de lampião, vai lá, nega, vai para lavar entra lá, isso, vai cuidar dos seus alvinhos, depois você sai botei essa tábua, essa tela aqui, conta de milica, que você já sabe, né belinha, belinha que está começando a comer ovo, infelizmente começando não, já comer foi muito, né esse aqui é o chamado ovo de ouro, não posso arriscar não aquela galinha é a galinha sertaneja balão a irmã de Apolo, essa daqui é filha de Chachalo essa daqui é a galinha balão comum, tá bom os ovos não são dela, mas eu botei mas o que eu quero mostrar para vocês é a característica do Choco aquela sertaneja balão ali, em específico tem outra aqui que é a irmã dela também pessoal, toda galinha balão, ela tem que chocar de 10, se você tem 10, 2 me chocou, é normal mas de 10 galinhas balão, sertaneja balão olhe lá, 1 ou 2 chocarem, rapaz, para com isso quando tua galinha chocar, vou mostrar outra aqui quando tua galinha chocar, quer vender ovo, beleza mas a cada pelo menos 4 vezes que uma galinha chocar, coloca ela para chocar uma vez pelo menos para a galinha não abandonar essa característica totalmente importante eu tenho galinhas aqui das antigas rapaz, eu caí na bobagem de tirar a galinha do Choco sempre e tem duas galinhas antigas aqui que faz mais de ano que ela entrou no Choco se a gente botar isso aí como uma prática rotineira as galinhas naturalmente elas vão abandonando a característica do Choco e geneticamente isso aí pode ser prejudicado mais para frente e os filhos também lá na frente podem não chocar entenderam agora, é um processo natural por isso pessoal, essa galinha aqui é o primeiro Choco dela essa aqui ó, é o primeiro Choco dela estou botando principalmente a franga é onde ela vai aprender a ser galinha é onde ela vai aprender a cuidar de filhote é onde ela vai aprender a manejar os olhos a fase mais importante para a gente botar uma árvore para chocar essa outra aqui é a galinha balão normal mas a cada que é de Choco eu quero dizer para vocês que é a mesma e essa aqui é a outra irmã de Apolo filha de Chachal também o primeiro Choco dela olha essa aqui, chega que está espregatada nos ovos ó, aqui ó choca pessoal eu vou tirar essa caretexa da galinha não vou de maneira nenhuma então, aqui tem outra namitinha com ovos de galinha sartaneja também as quatro estão todas com ovos de sartaneja balão porém, essa é a sartaneja balão e a primeira essa daqui não é essa é a capoeira gigante parece muito com a balão e aquela lá é a manitinha que está com ovo de galinha sartaneja balão olha o galinha balão de baixa grande entenderam agora? cada criador sabe muito bem como é que maneja a tua criação eu não estou aqui jamais para dizer o que você tem que fazer a única pessoa responsável por sua criação é você mesmo mas eu como criador e principalmente criador de galinha balão eu me sinto na obrigação de falar isso para vocês e deixar como alerta você tem aí comprar 10 pintinhas ou sei lá ou tirou aí da tua criação 10 pintinhas das 10 não chocar uma está errado pessoal ou se as 10 chocarem você não botar nenhuma para chocar você está acabando com o processo que teve alguém lá atrás que suou para chegar a esse ponto alguém lá atrás quebrou muita cabeça ou se foi um processo natural que é o que os rumores dizem os mais antigos dizem que foi um processo natural cruzando maior com maior maior com maior e assim por diante foi surgindo a galinha sartaneja mesmo assim foi algo que custou tempo da noite para o dia a gente não consegue uma galinha dessa e a gente pegar tudo isso e fazer assim jogar no lixo eu acho que seria incoerente eu acho que seria errado pelo menos da minha parte que eu posso falar a única pessoa que eu posso falar que eu posso ter voz é por mim vocês aí eu tenho a obrigação de alertar a obrigação também de passar o conhecimento que muita gente às vezes faz porque não tem o conhecimento e a partir do momento que você tem a sabedoria aí você erra porque você quer não é verdade aí você faz porque você quer errar né tem o cara que erra porque quer e o cara erra porque não sabe ninguém é dono da verdade entenderam então fica aqui para vocês esse aviso e eu como criador já falei que eu tenho a obrigação de passar para vocês aí fica a critério de cada um aceitar ou não aceitar mas eu agradeço a quem assistiu até aqui a todos vocês um forte abraço e até o próximo vídeo se assim Deus me permitir e aí Obrigado.